Aí rapaziada, estamos aqui em Presidente Epitácio E vamos pegar a Prilha, né? Pra quem não sabe, a Prilha tava aqui fazendo trampo, ela tinha parado de funcionar Só mandei pra arrumar, mas o que ele quer me mostrar aqui, ó Esse é doido, hein? O pneu dado tudo zero Esse é o turbão do brabo Mas esse daqui tá quanto? Um 160 ou mais? É, um pouco é É, um pouco é É, um pouco é Louco, hein? Louco demais É, rapaziada, olha o que a gente veio buscar, hein? Viemos buscar a CBR lá atrás, mas olha isso aqui, será que vocês lembram disso aqui? Vamos tirar a capa dela Lembrando que a gente tá aqui na casa do Nath, o homem é referência em a Prilha Não tem, se quebrou a sua moto, é só aqui que você vai arrumar ali, ó Olha o Andrei ali, ó Você já falou a moto antes de tirar a capa? Não, mas isso aí não dá nada E vamos mostrar pra vocês como ficou a motoca, né? Vou mostrar pra vocês, ela foi adesivada, ela também tá bonita, hein? Bonita, hein? Ó Será que ficou top, rapaziada? Coloquei as asinhas de carbono na motoca Ficou bem da hora E fizemos a adesivagem dela todinha aí, ó Ela tava muito preta, né? Meio normalzinha A gente fez as asinhas de carbono, fizemos as adesivagens dela Colocamos o retrovisorzinho da Rizoma Como é que é o nome dele mesmo? Estilt, né? Mano, olha que legal que ficou a Prilha Muito bonita, velho Ah, é, os pisquinhos aqui também, ó Mano, muito louco Muito louco mesmo, rapaziada Pra quem precisar, né? Esses retrovisores de Estilt pra qualquer moto S1000 Tem pra todas, né? Hoje Todas as motos, esportiva todas Todos que tem aí no Brasil Só chamar o André aí da Casonati Que eles tem, viu, rapaziada? Pra quem quiser também os pisquinha Ele vem o pisca E esse adaptadorzinho aqui, ó Pra moto já Então, tipo, você compra pra todas as motos Ah, eu quero pra CBR Vem o adaptadorzinho da CBR Ah, eu quero pra S1000 Vem o adaptadorzinho da S1000 E é isso E aí, o que vocês acharam da Prilha? Comentem aí E aí, deu muito trabalho pra arrumar? Um pouquinho O que que aconteceu, rapaziada? A gente tinha passado o mapa nela novo Só que aí o mapa deu conflito Não acelerava mais a moto Talvez porque o mapa era de alguma moto diferente, né? De algum modelo diferente É, porque a hora que você faz a reprogramação Ela gera tudo, né? Então, tipo assim Se você não fazer o autoaprendizado De todos os equipamentos Ela não vai funcionar Ela não funciona nada Não, não acelera Porque o acelerador dela é eletrônico, né? Ele usa o cabo, mas ele vai até um Um módulo que é um potenciômetro Onde faz a aceleração nos corporeboletas Aham E aí, como fazer a reprogramação Ele reseta tudo, né? E se não tiver o aparelho oficial dela Da Prilha, não vai E como a gente não manda A gente nem Imaginou que era isso, né? Tipo, eu e o Viana lá Aquele dia a gente quebrou a cabeça pra caralho Aí o que a gente fez? Trouxe aí pro Andrei E o Andrei é um homem Não tem jeito Se der problema na Prilha É só ele pra resolver Aqui no Brasil Acho que mais ninguém mexe, né? Não sei Eu acho que Bom, que tem o equipamento Acho que só eu tenho Não sei se alguém tem também É, antigamente quem tinha era o... É, porque Eu recebo de todo lugar Os caras Porque querendo ou não É uma moto diferente, rapaziada E tem que saber O que você tá mexendo aqui Né? Às vezes dá um probleminha E até chegar nele Demora Então é isso, ó O que a gente tá com a motoca aí Bolinha MRA Retrovisor Pisquinhas Colocamos aqui a A lateral de carbono O Andrei mandou pra mim Falou, mas você tem certeza Você vai colocar esse negócio feio E, rapaziada Eu achei bonito Tipo, ficou legal Mas o acabamento do bagulho É muito grotesco, ó Eu comprei lá na Eslovênia Essa bagaça E os caras Tá pior que o China Pra fazer É, bem estranho Mas é isso A motoca tá pronta E ficou bonito, hein, mano O adesivo aqui Quem fez também foi o Andrei Não, quem fez esse adesivo Foi o Fabrício, né? Ah, foi o Fabrício? É, da Da Lucasfilme Então é uma empresa aqui de É aqui de Bataguaçu Bataguaçu Ele era daqui de Epitaça Agora ele tá em Bataguaçu, é Entendeu? Mas aí pra quem precisar Quiser adesivar a motoca Traz aí pro Pro Andrei Que ele chama o rapaz E o rapaz Rapaz faz Ou leva direto na empresa do rapaz Também Que ele desenrola Mas ficou bonito demais E a gente fez uma tonalidade aqui Rapaziada Que é fosca Entendeu? Porque a moto em si Ela é fosca Entendeu? Ficou bem legal mesmo Então é isso Essa é a nova versão da Aprilia Uma motinha bem difícil de achar aí no Brasil A gente fez toda a revisão dela, né? Dispensão Freio Clube de freio Tudo E Agora é só acelerar a bicha Trocamos o pinhão também Deixamos O pinhão maior Pra ver se Ela dá um pouquinho mais de torque E chegando lá em São Paulo também A gente vai trocar o escapamento Que tem um escapamento novo, hein? Aí vocês vão ver Esse é da Itália De carbono Olha, louco, hein? Olha, leve, hein? Cara, a original é muito pesada Quanto custa um desse daqui? 3 mil? Ah Ou mais? De cabeça, mas deve custar mais ou menos isso aí Carbono é caro, né? É A única coisa que eu não comprei em carbono da Ducati Foi isso daí até hoje Não tive coragem Isso aqui depois, né? No tanque eu coloquei É Mas o meio é tudo China, né? É O bagulho é grossão É, isso aqui é... Tá ligado, né? Ah, isso aí é o da pinça Da pinça de freio Olha aquilo lá Mano, a diferença do bagulho é bem feito Parece o do China, rapaz Diferença Vamos ligar a motoca aqui Faz tempo que eu não escuto a bicha Será que tem bateria? Tem Tá ligado, hein, pô? Robinho 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 demais Bem louco, mano E aí, rapaziada Gostaram da moto ou não? Comentem aí o que vocês acharam Trocar essas lanternas Colocar o... Você tem farolzinho branco? Lâmpada branca? Depois coloca pra mim Ó o pisquinho E atrás tá na lanterna Top hein Top demais, véi Pra quem quiser aí Qualquer tipo de acessório É só chamar o homem Da casa do Nath Que ele desenrola E manda pra vocês, certo? Vamos que vamos Já deixa o seu like Não se inscreve aí no canal E é nóis Fui